Olá pessoal, hoje nós vamos mostrar o funcionamento do medidor de sinal satélite, o placão, que é o mais profissional, da área profissional para quem trabalha com emissoras de TV, transmissor, e nós vamos mostrar um pouco de como ele funciona. Essas duas peças eu vou levar, vai ficar comigo, eu vou fazer teste lá em casa e vamos mostrar para vocês o funcionamento. Mas agora nós só vamos mostrar um pouco do menu, de como é o aparelho. Para você que trabalha com transmissor, emissoras de TV ou até mesmo apontamentos de satélites, banda C e banda KU, esse aqui é o medidor de campo mais profissional da área que você precisa. Edição IBER, BER, DBUV, DBmicrovolt, todos esses sistemas mais precisos nessas medidas, ok? São essas duas ferramentas aqui que vão ficar com o marco antenas, está vendo? Esse medidor de campo, que é praticamente um satélite mais profissional, mais preciso as suas medidas, e nós vamos estudar também com o modulador ágil e FDBT, onde você pode usar modulação para DVRs, receptores e outros aparelhos que você queira jogar sinal para TV em cabo coaxial 1080 linhas. Mas vamos aqui, vejam bem, esse aqui ele tem apenas uma conexão, entrada, e aqui você tem os dois sistemas para trabalhar com ele. Vamos colocar assim, você tem os dois sistemas para trabalhar com ele. Veja bem, satélite, opa, é o toque do touch aqui, deixa eu voltar, voltamos. Ele é touch, qualquer coisa que você precisar, você pode manusear pelo cursor ou clicar nele diretamente na tela, tá? Ele faz satélite e também terrestres. Caso você queira fazer um apontamento via satélite, nós vamos mostrar isso na prática, lá na minha casa, ok? E também para a terrestre. Pode ver que ele tá aqui o nome terrestre, se eu clicar aqui, ó, ele dá aqui, quais são as funções que eu quero? E SDBT, que é o sistema brasileiro de televisão, né? E aqui eu vou fazer as medidas do sistema de uma antena de UHF. A vantagem disso aqui, desse aparelho, você pode fazer medição de campo. Você pode colocar uma antena de UHF em cima do carro, certo? E ficar com ele dentro do carro e percorrer uma distância aí que você escolha aí, a quilômetros, e ele vai mapear esse campo que você andou metro a metro. Ele vai dar na memória dele aqui, você salva no pendrive depois, ó, veja bem as conexões. Ou você pode ver até as funções do mapa que você andou, todo o local de metro em metro, o nível de sinal que está chegando daquela determinada emissora, tá? Exatamente neste campo. Eu quero ir a SDBT, coloca lá em SDBT, ele me dá todo o espectro também. É onde você vai fazer as medidas deste sinal, ok? Agora deixa eu só voltar aqui, que eu quero mostrar um pouquinho sobre satélite. Vamos voltar aqui no satélite, clicamos aqui, DVB-S2 está aqui, ó, satélite. Todos os sistemas de satélite clicamos aqui, aonde tem? Aqui o satélite para você escolher, pode ver que está a letra E ali, não está a letra E lá, ó. É satélite que não está na cobertura do Brasil. Mas, vai atualizar, ele vai ter aqui satélite da letra W. E você coloca o transponder que você queira usar. Aqui é a banda C. Qual é o transponder que eu quero usar? Quero usar o transponder 3438, vertical, velocidade 2915. Confirmo, dou OK, clicamos, ele vai mostrar o transponder que eu quero e eu vou fazer o apontamento para este nível de sinal que vai me dar aqui, ó. O MER, bem mais preciso. O DBUV, o DB microvolts, tá? Níveis de sinais, você pode ligar o BIP-DOOR, tá? Podemos ligar o BIP-DOOR, Scanion, busca cega, busca manual e alta, pode fazer os dois automaticamente aqui, ó. Está vendo? Se eu clicar aqui, ó, ele vai fazer uma busca. Como não tem antena conectada, eu vou clicar aqui, ó, busca cega. Ele vai fazer uma busca de canais ali, ó. OK? Mas só que, como não tem antena nenhuma conectada, aqui no stand-in não pudemos colocar uma antena, então esse vai ficar inviável mostrar para vocês. Por isso que eu vou levar para casa e a gente vai fazer esse tipo de apontamento juntamente mostrando o vídeo para vocês, tá bom? Deixa eu clicar aqui para parar, senão vai demorar muito. OK? Saímos. Muito bom o ferramento. Vocês vão ver como é que funciona isso aqui na prática comigo lá em casa. Combinado? E esse aqui que nós vamos mostrar, eu já mostrei da época, já mostrei um modulador ágil desse aqui, que inclusive era da Zatec, tá? É o mesmo. Só que esse aqui eu vou mostrar o manuseio, você pode colocar o nome, você pode colocar o canal que você quer, respeitando o canal local. Você pode entrar com anteninha local aqui, só que você não pode repetir a frequência de alguma emissora local. Se você repetir a frequência de uma emissora local aqui, OK? Ele não funciona. Pega uma vaga, coloca, você vai ter o receptor aqui modulado, certo? O receptor tá ali com ele, ele tá explicando com a outra ali, peraí, eu vou pegar o receptor, dando continuidade, ó. Sai o cabo HDMI daqui, entro com o cabo HDMI no modulador, ele vai, eu modulo aqui o canal que eu quero, eu já mostrei como funciona, e vai sair cabo coaxial e SDBT 1080 linhas digital HD. E se eu tiver um receptor que é digital standard, só sai RCA, eu entro com ele aqui, correto? E ele vai transformar essa qualidade em HD, saindo 1080 linhas. Só que não vai ser uma resolução tão igual pelo HDMI. Tudo que é modulado pelo HDMI tem melhor qualidade. Então nós vamos jogar aqui sempre HDMI. Ah, eu quero jogar um RCA. Também ele vai melhorar, muito pouco a qualidade, porque você tá recebendo uma qualidade digital standard, uma compressão de vídeo diferente do que o modulador oferece. Combinado? Mas você sabia que a Satlink tem o 6933, que na verdade é 6937, ele é medidor de campo também e monitor de TV? Vamos mostrar pra vocês, ó, vejam bem. Estamos aqui com o 6937, que é uma versão do 6933 com medidor de campo e SDBT sistema brasileiro. Pode ver que ele está funcionando, pegando um canal aqui. Aqui essa é a conexão da antena de UHF entrada aqui, ó, vejam bem. E aqui é a conexão para a satélite. É o mesmo procedimento de buscas, tá? Você vai fazer esse scan. Como é que você faz essa busca? Vou mostrar rapidinho, né? Você pode fazer, clicar aqui, ó. Tem, pode vir até mais perto, né? Dá um toquinho ali, né? Vê ali. O zoom tá bom. Aqui temos o DVB-S2, que é a satélite. E temos aqui o terrestre. Satélite, todo mundo já conhece. Clicamos em OK. Tá aqui todas as buscas de canais que existem do sistema em SDBT terrestre. E ali você vai escaneando. Só você apertar a tecla F1 que ele vai fazer a busca de todos os canais. É por aqui que você faz as funções do ISDB-T terrestre. E o F2, aonde você faz a frequência modulativa que você queira. Tá bom? Olha que campeão. O 6933 na versão... É, o 6937, né? 6933 na versão 6937 como medidor de campo e monitor TV também. Voltamos aqui. O que tá pegando através dessa anteninha aqui, gente? Olha só. Tá vendo? Apenas esse cabinho aqui que tá dando a conexão. Tá bom? A Vivências está pensando em importar esse material também. A princípio, pra esse ano, não. Faz para o ano que vem uma versão aí que venha a ter um preço mais aqui. Poder, né? Que estão negociando para ser vendido aí pra vocês. Por enquanto, não. É apenas, estamos mostrando que existe o 6933 na versão 6937, medidor de campo, sistema oagrefe e monitor TV. Valeu? Continuamos com o vídeo aí. Um abraço. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto